Em cima da garagem, velas gigantes e coloridas, sinos luminosos, anjo, estrela e até as renas puxando o trenó do Papai Noel. A criatividade dos moradores da rua São Vicente de Paula não tem limites. Tem até Papai Noel dando um tchauzinho da varanda. A decoração natalina é feita há 19 anos, um investimento mínimo de mil reais por casa. Pela primeira vez, alguns moradores resolveram não participar da decoração. Por isso, apenas uma parte da rua está iluminada. Este também é o primeiro ano que a Guarda Municipal não fechou a rua. Mas mesmo diante dessas dificuldades, os 16 moradores que continuaram com a tradição, disseram que o investimento vale a pena e que o espírito de Natal está aqui. É muito difícil fazer esse Natal porque não é barato. A gente fica desestimulada realmente porque você não tem uma pessoa para fechar a rua, caminhões baú passando toda hora. Essa semana nós já tivemos um prejuízo muito grande, tivemos nossa rede arrebentada três vezes, tivemos um funcionário nosso atropelado. Então é difícil fazer o Natal, mas a gente faz com prazer. Para mexer com a imaginação das crianças, tem a casa do Papai Noel e até uma máquina de espuma, que aqui vira neve e faz a festa da garotada. É um verdadeiro show de luz e bom gosto. Vale muito a pena você ver a alegria das crianças e o sentido do Natal também ser lembrado. Isso é o mais importante, né? A rua virou tradição em Volta Redonda, um entretenimento para a família inteira. E ao final do passeio, uma árvore luminosa e o desejo de feliz Natal a todos. Todos os anos eu venho, trago as minhas filhas para ver, elas gostam muito e todo ano a gente vem participar aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho